Polo Automotivo Fiat de Betim, pronta para produzir a família global de motores Turmo. A mais nova unidade de produção da Stellantis, localizada no Polo Automotivo Fiat de Betim, Minas Gerais, inicia a fabricação da família de motores GSE Turmo, por ocasião da visita do CEO da Stellantis, Carlos Tavares, em conjunto com Mike Malloy, Head of Americas, e Antônio Filosa, COO da Stellantis para a América do Sul. A primeira fase da planta exigiu investimento de R$ 400 milhões e mais R$ 100 milhões serão aplicados ainda este ano para instalar mais uma linha de produção com a nova planta, que terá capacidade inicial para fabricar por ano 100 mil motores GSE Turbo e Betim torna-se o maior centro de produção de powertrain da América Latina, com capacidade anual de 700 mil motores e 500 mil transmissões. A integração produtiva da nova unidade com as linhas dos motores Fire e Firefly promove alta sinergia de gestão e manutenção, logística e expertise técnica. Serão produzidos motores T3 de 1.0 litro, T4 de 1.3 litro, que trazem mais economia de combustível, melhor desempenho e menos emissões de CO2. É o Multi Air 3 1.3, cilindradas de 1.332 centímetros cúbicos. Conta com uma potência de 180 cavalos na versão gasolina. A nova fábrica emprega diretamente 350 pessoas, das quais 139 são mulheres.